Uso de cartilagem de costela em rinoplastias. Quando é indicado? Existem algumas situações onde nós precisamos de um pequeno pedacinho de cartilagem de costela para ser utilizado em rinoplastias. Quais são as situações onde isso é necessário? Pacientes que têm necessidade de realizar muitas manobras cirúrgicas no nariz, de projeção, de aumento de dorso. Nesses casos, nós precisaremos de uso de cartilagem de costela. Um exemplo são aqueles narizes chamados narizes étnicos, antigamente chamados de narizes negroides e narizes asiáticos também. Esse tipo de nariz, cada nariz tem uma característica. Esses tipos de narizes têm uma característica em especial onde eles têm a sua base óssea larga, aqui nele, são árvores. Essa posição aqui é larga também. Existe pouca definição na região da ponta. Eles não são tão projetados, não são tão pra frente. São narizes geralmente um pouco mais esparramados na face, desde a sua região da ponta até a região do seu dorso. Então, para nós realizarmos todas as modificações necessárias para termos o nariz mais harmônico, mais harmônicos, como projetar mais a ponta, projetar mais o dorso, nós precisamos de bastante cartilagem. E muitas vezes, a primeira e a principal área doadora de cartilagem para a rinoplastia não é suficiente. Qual que seria essa região doadora? A principal área doadora seria essa parte aqui do meio do nosso septo nasal. Só que muitas vezes, esses narizes étnicos, eles, por terem um dorso não tão projetado, essa área já é pouca. Essa região já tem pouca cartilagem. E as modificações necessárias são muitas. Mais um motivo pelo qual nós realizamos a retirada de um pequeno fragmento de cartilagem de costela. Se forem em mulheres, a gente faz bem no sulco da mama. Se for no homem, é numa região análoga a essa. Onde seria o sulco da mama na mulher, a gente faz no mesmo lugar no homem. A cicatriz é em torno de 2 centímetros, às vezes um pouco mais, um pouco menos. E desta maneira, nós conseguimos realizar todas as alterações, as modificações necessárias. Outra situação onde também é necessário utilizarmos a cartilagem de costela, seria nas rinoplastias secundárias ou rinoplastias revisionais, onde a cartilagem do septo já foi utilizada. E nós precisamos realizar novamente essa rinoplastia estruturada. Esse é o motivo pelo qual nas rinoplastias secundárias, também pegamos um pedacinho da cartilagem de costela. Eu quero mostrar para vocês um exemplo de nariz étnico. Então, esse daqui é o antes. Veja como a base óssea dela é uma base larga, a ponta não é tão definida, é uma ponta mais... O nariz é mais esparramado, assim, né? E as narinas são um pouquinho largas. Então, a gente fez a fratura desses ossos, encurtamos as narinas, projetamos a ponta, colocamos duas linhas de beleza aqui, aquelas linhas de luz e de beleza, e chegamos neste resultado aqui. Então, a ponta é uma ponta bem mais refinada, temos aquelas linhas de beleza, de luz, né? A base óssea foi estreitada e a base alar também foi estreitada. Espero que o vídeo tenha sido útil. Um abraço para vocês! Um abraço para vocês!